Boa tarde a todos mais uma vez, estamos abrindo agora a sessão de escrutínio relacionada com a indicação de candidato à cadeira 18 da Academia de Letras da Bahia. 26 votos para Maria Bethânia. Confere? Confere. Maria Bethânia foi eleita para ocupar a cadeira 18 da Academia de Letras da Bahia. Então, com licença, muito boa tarde. Boa tarde, querida Maria Bethânia. Eu tenho o prazer, a alegria muito grande, aliás, pessoal, de lhe comunicar que você foi eleita para ocupar a cadeira 18 da Academia de Letras da Bahia. Meu Deus! E esse protocolo não é tradicional e as regras regimentais, eu peço que você se pronuncie para dizer se aceita ocupar essa cadeira. Mas eu aceito muito, aceito com muita alegria, com muito prazer, honradíssima. Queria estar aí, na verdade, queria estar aí. Esse contato meio mágico, assim, não é tão quente como eu gostaria. Gostaria de estar aí perto, agradecer muito de perto, com o coração na mão. Muito grata, muito mesmo. Escrevi algumas coisinhas para dizer com mais... Porque isso me surpreendeu, essa notícia me surpreende e eu acato com muita felicidade. Primeiro, salve, salve, salve minha sagrada Bahia. Meu senhor do bom fim, minha nossa senhora, minha mãe Oiá, que honraria ser eleita membro da Academia Baiana de Letras, eu, uma cantora popular, nascida no Recôncavo Baiano e sempre a serviço do coração do povo brasileiro. É uma imensa honra para mim, uma imensa alegria. Agradeço com humildade e contentamento. E peço ao presidente dessa casa, o Odeb Serra, querido compositor, gravado por mim, numa louvação ao Oxum, peço que agradeça a todos os membros dessa academia em meu nome. Essa casa que abriga nomes tão ilustres, eu agradeço especialmente ao compositor erudito, reconhecido no mundo, Paulo Costa Lima, que indicou meu nome para ocupar a cadeira número 18. Cadeira que já abrigou nomes como Dom Avelar Brandão Vilela, José Joaquim Seabra, o historiador Valdir Freitas Oliveira. Ser par de nomes tão queridos como Jorge Amado, Mãe Estela, Zélia Gatay, João Ubaldo Ribeiro, Capinã, esse poeta cantado pelas vozes brasileiras com seus lindos versos, Cid Teixeira, historiador da vida vivida na Bahia, é emocionante para mim. Inesperado e lindo. Como disse, é muito grande essa honraria. Para mim e para o meu coração cantador. Obrigado a cada um dos senhores. Obrigado a sempre, 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 minha, minha sagrada Bahia. Muito obrigado. Obrigado a você, querida Betânia. Quero dizer da felicidade de todos nós de contar com sua presença. Para nós também é uma honra e uma alegria muito grande. Eu quero dizer ao Confrade e a todos que estou extremamente emocionado. A Academia de Letras da Bahia dá uma demonstração inequívoca de que ela é uma casa do saber. Nós, portanto, estamos, por esse ângulo, extremamente alegres. Por um outro ângulo, do ponto de vista subjetivo, Betânia é uma figura que se liga à minha pessoa por laços que são indestrutíveis, os laços religiosos que nos unem. e vejo que ela, autêntica, legitima a sua entrada também pelas forças de olhar. De modo, meu caro Confrade, que nesse instante, eu, na hora que tomei posse, saudei o meu orixá, gritei pro Ogum, foi respondido pelas vozes que lá estavam. Vejo, Betânia, você fazia a mesma coisa. Somos, portanto, originários do mesmo Axé. E eu, como papá, Ebe, Duile, Yaomim, Axé, Yamasé, estou realmente emocionado. Abrimos, meu caro Confrade, presidente, a Academia para a Bahia nas suas verdadeiras manifestações. Portanto, seja bem-vinda, querida Maria Betânia. Deus te abençoe. Muito obrigada. Muito obrigada. Inclusive, meu caro Confrade, João Carlos Salles. Muito, muito obrigada. Honradíssimo com suas palavras. Uma alegria, uma saudação inesquecível para mim. Muito obrigada ao Ruiê. Uma alegria muito grande, porque a força da trajetória, a excelência da trajetória, aquilo que você sempre foi, essa qualidade, essa voz que, quando a gente escuta, a gente não quer ouvir outra. Muito obrigada. Essa voz que, quando interpreta algo, interpreta criando, criando de uma maneira que é invenção de linguagem, que é invenção de cultura, não tem música que passe por você e que saia ilesa, que saia sem ter, sem as marcas do que você pensou, do que você construiu, de sensibilidade. é um orgulho para a academia recebê-la, e, ao recebê-la, nós estamos homenageando a inteligência, a construção de sensibilidade das mulheres baianas, da força que você representa, como a primeira grande estrela pop, como ícone da nossa cultura, e como tem uma sensibilidade enorme de fazer essas ligações que a música permite com o terreno, com o divino, com o que está lá dentro, com o que está lá fora, a ética, a política, o domínio de todos nós. Muito obrigado por você. Muito obrigado, Ail, por esse legado. Muito, muito, muito obrigado por suas palavras. Nós que agradecemos. Epa, rei! Epa, rei! Epa, rei! E ela anunciando. Betânia, seja muitíssimo bem-vinda. Muito obrigado. Aquele enorme lhe receber. Eu me lembro de quando nós começamos a vida, eu no Jornal da Bahia, você, na vida artística, eu me lembro do pequeno evento que Carlos Coquejo Costa realizou no auditório do Jornal da Bahia. E eu me lembro das canções Cacará, pega, mata e come. Mata e come. Cacará, mais coragem do que homem. E a outra canção do Vagre, grande do Vagre. É de manhã, é de madrugada, é de manhã. meu querido irmão Caetano. Claro. Então, é aquela época, foi uma época magnânima, magnífica, e você representa muito bem essa história da música popular na Bahia. É uma época de aprendizado muito importante. e a gente deve muito a Carlos Coquejo Costa. Muito, devemos sim, todos nós. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada, bravo. Obrigado. olha aqui. É uma mensagem do Gantuar. Nossa, da minha casa, da casa do meu chefe. Meu Deus, que honra. E não podia deixar de estar aqui. Mas isso é muito importante, isso é importantíssimo, isso é o sagrado, o puro. Isso é... Isso é a pedra fundamental. Obrigado. Muito obrigado. Salve Maria Bethânia. Cara Maria Bethânia, eu queria rezar de boas-vindas, dizer que a sua chegada à academia é a confirmação de que, da força, da criação pela interpretação, da descrição de sentidos às palavras que você, que você é a nossa principal, nosso principal expoente, ninguém consegue dar tantos sentidos novos às palavras como você faz, há mais de 50 anos, e me permita citar um verso que, embora não seja seu, se tornou seu porque você tomou conta dele. A casa é sua. Seja bem-vindo. Muito, muito, muito obrigado. o que eu vou dizer dizer é o seguinte, para mim, desde sempre existiu Maria Bethânia como existe o horizonte. Eu nasci e já existia Maria Bethânia. E me aproximar deste horizonte tão de perto agora é maravilhoso. Maria Bethânia foi inspiração para poemas meus, foi inspiração para decisões na vida, foi inspiração de leituras, porque eu leria Sofia de Mello Brainer antes, só li porque conheci, porque Bethânia me apresentou. Fernando Pessoa foi apresentado por Bethânia. Acho que Clarice... Esse é o meu ofício. É. O meu ofício é esse. E por que eu sou escritor? Tocar o coração do povo brasileiro com o que acho de mais bonito para o mundo. Porque eu sou escritor, se não, pelo que eu li e pelo que eu ouvi. E eu vi muito Bethânia, li muitos encartes de discos ao som da voz de Bethânia me guiando na leitura daquelas letras. Para mim, é uma honra poder recebê-la aqui com a gente. Bem-vindo. A honra é minha e eu que agradeço. Muito obrigada. Você fala lindo. Obrigado. Por favor, Edilene Matos, minha querida confreira, vice-presidente. Maria Bethânia, seja bem-vinda. Seja bem-vinda para uma obra que eu diria de arte total. Uma obra mosaicada, feita, para mim, com um habilíssimo sergido, sergido de várias linhas. A linha da antropofagia oswaldiana, do nacionalismo de Mário de Andrade, do sentir-pensar de Guimarães Rosa, da tropicália de Tom Quarto Neto e, ainda, Bethânia, da relação biografemática com as sereias. Seja bem-vinda à Academia de Letras da Bahia, de sua terra. E nós recebemos você com muita alegria e vamos fazer muita coisa linda juntas. E admiro a dedicação. Eu agradeço suas lindas palavras. E ainda a dedicação que você tem com a cultura popular, com os poetas populares. E lembro que no seu DVD Piratas você traz uma belíssima gravada ao som de um levíssimo dedilhar de violão do nosso querido Antônio Vieira de Santo Amaro. O nome dos poetas populares deveriam estar na boca do povo. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Primeiro, o parabéns de membro da Academia e que votou nela. É o parabéns do admirador dela. Segundo, o parabéns já que foi falado na menininha, eu como Obadi Xangô, sucessor da Mãe Estela na Academia e Obadi do Axé Apofonjá gostaria de dizer enfim, de saudar a Iemanjá a Yansan que ela porta, que ela traz. E o terceiro parabéns que ela não sabe. Ela realmente não sabe essa condição. É que a família de Betânia é a família de Santamaro. Caetano eu conheço pessoalmente. A Betânia eu vi uma vez e vi em shows muitas vezes. Mas a minha mãe nasceu. Portanto, a parte de minha família de pai de mãe é Itapema. Que eu sei que Caetano frequentava toda a minha família de lá. É a família pai de mãe. Eu descendo ali dos Abatirais. Meu avô era bugre, indígena. A mãe da minha mãe era cigana. E o meu tio Raul. Eu que era um caboclo forte, de olho verde, mas caboclo. conheceu muito a dona Canô. A minha mãe. Então, eu queria dar esse triplo testemunho junto com as boas-vindas a você, Betânia. Muito obrigada. Memórias lindas, passagens lindas, pessoas lindas. Muito grata. É claro que eu dou as boas-vindas à nossa nova confrade, confreira, não sei se Betânia vai se incomodar com essa palavra confreira, algumas não se incomodam confreira. É uma palavra nova na minha história. E é claro também que eu sou, que eu, Betânia é a minha cantora preferida. Muito obrigada. Mas já que Muniz Sudré trouxe a família dele, Betânia, eu quero lhe dizer que o meu avô paterno, Arlindo Costa, Vindu Costa, o criador do Ginásio Santamarense, foi muito amigo do seu pai, seu Zezinho Veloso, que minha avó Alina e minha tia Dininha eram muito amigas de Dona Canô, que ela chamava Canozinha. E segundo a minha querida amiga Mabel, sua irmã, que sabe mais da minha família, coeta Mabel, que sabe até mais da minha família do que eu, minha tia Dininha foi a primeira pessoa a visitar Caetano. Portanto, eu vou lhe dar um abraço, vou lhe dar um beijo em nome dessa gente lá de Santo Amaro, da sua terra e das nossas famílias. Seja bem-vinda. Muito obrigada por lembrar minha terra, lembrar meu povo. Obrigado. Muito obrigada por suas palavras. Querida Betânia. Meu reitor. Para lhe dar um abraço e agradecer. Muito obrigada. Agradecer que você chegue à nossa casa, que é a sua casa, trazendo sua bênção e sua luz. Muito obrigado. Muito obrigada, muito obrigada, João, muito obrigada. Você foi lindo, como sempre. Quero também dar o meu abraço, dizer da minha alegria imensa de estar aqui nesse momento em que você entra nessa casa da cultura, das letras e entra por diversas portas, como cantora, como a intérprete de vários poetas, como essa pessoa que é tão viva, presença tão viva, tão forte na nossa cidade, no nosso país. sou sua fã desde o tempo do Vila Velha, ainda... Oh, que beleza! Teatro Vila Velha. Acompanhei, tenho acompanhado a sua trajetória. Muito obrigada. E você está sempre presente através das suas interpretações nos momentos muito significativos da minha vida. Então, é uma alegria imensa recebê-la hoje aqui. seja bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada por suas palavras e por me receber com carinho. Querida Maria Bethânia, eu, ao pensar na sua trajetória, me veio a imagem do rio, de um rio que passa permanentemente em nossas vidas. me lembrei de Paulinho da Viola, foi um rio que passou em minha vida, mas não é dele, não. É um rio que continua a passar em nossas vidas sempre, de diferentes maneiras. Eu, que cheguei a essa terra em 1970, mas desde lá, desde São Paulo, que Bethânia ocupa minha imaginação e, como ela diz, o meu coração. De diferentes maneiras, porque só de pensar no show opinião que marcou como cultura e como política o país naquele momento. E só de pensar depois em cada momento de Bethânia é um rio que vai passando de águas sempre, sempre límpidas a nos emocionar, a envolver o nosso coração. E eu digo, quando lembro de Carcará, lembro também na pandemia, e eu nem sei por quê, porque a gente não explica essas coisas, eu querendo sempre ouvi-la cantar tocando em frente. Ah, sim? A posição que você negociou a palavra não é essa com Almir Sater, que tem por você um carinho imenso, e que você dá uma uma leitura extraordinária. E você, este rio, este rio nos diz, continue tocando em frente. É Bethânia que nos leva a navegar por esse rio para sempre. Axé, muito obrigado. Maria Bethânia, é uma alegria muito grande, uma emoção imensa realmente receber você na nossa academia de letras. Muitos confrades já disseram coisas muito belas, e o Marcos Vinícius falou do horizonte, achei bela a imagem dele, dizendo que você era uma espécie de horizonte, e na hora eu pensei que podia se dizer também um portal, porque nos deu acesso, mais de uma geração deu acesso a tantas belezas, a poesia através da música, a nossa música popular que é tão forte, tão fantástica, e nos deu acesso a páginas também da literatura, que na sua voz, na sua interpretação, ganharam uma força nova, muitas coisas que se transfiguraram. É uma naturalidade brasileira me dizendo que traz para perto da pessoa, não é? O texto... Talvez coisas que já tivéssemos até lido, mas que, na sua interpretação, ganhou essa força, esse colorido novo. Isso tudo está em nós, isso está em nossa vida, e isso faz parte de todos nós. Eu acho isso o mais importante, a beleza que você... Por isso o portal para toda essa possibilidade de encantamento. É imagem linda. Muito obrigada, linda imagem. Por tudo que você já nos deu, e seja bem-vinda. Muito, muito obrigada. Gratíssimo. Eu queria contar aqui que eu estava em São Paulo e vi Maria Betânia chegar lá. e vi Maria Betânia iluminar a cidade, incendiar a cidade. Ela ainda uma mocinha. E vi, ouvi, comprei o primeiro disco de Betânia, de um lado era o Carcará, de outro lado era a de manhã, que já foi citado aqui, acho que pelo nosso Nelson Serqueira. vi Betânia nos teatros do Rio de Janeiro e aprendi com ela a ler Marlos Sá Carneiro. Comigo me desavim. E um dia em Lisboa eu fui visitar um poeta, um grande querido poeta que se tornou um amigo de toda a vida, chamado Alexandre Onil, e levei um disco da Betânia para ele. Ele pôs o disco na vitrola, aquele tempo era vitrola, e disse para mim, Ei, Napa, essa voz me dá uma tuza. Foi isso, Betânia. Estou muito feliz de vê-la aqui, de estar aqui. E eu muito feliz de ouvir essas histórias suas, lindas. mas tudo começou um dia em Santa Mara, quando estive lá com a delegação do ginásio de Alagoinhas e o caminhão que nos levou quebrou. Tivemos que ficar mais tempo do que o devido em Santa Mara. E aí, os meninos do ginásio de Santa Mara fizeram um show para entreter os pobres ginásianos de Alagoinhas que estavam lá sem saber o que fazer da vida. E foi aí que dois irmãos cantaram para nós. Uma irmã chamada Maria e um irmão chamado Caetano. E quando eu ouvi você em São Paulo com o Zé Caet e João do Vale, esse memorável, aliás, eu acho que eu vi umas cinco vezes seguida aquele... Nossa, eu vi a opinião cinco vezes. No mínimo, umas cinco vezes. Muito bonito. Aquele espetáculo eu fui testemunha disso, eu era um repórter na cidade, fui testemunha disso. Abalou a cidade. Como já tinha abalado o Rio de Janeiro antes, portanto, bem-vinda à nossa confraria. Muito obrigada. Essa casa hoje se iluminou com a sua chegada. Muito obrigada. Muito obrigada. Palavras lindas. Muito obrigada. Quero dizer também de minha alegria desse momento de receber Maria Bethânia aqui na academia. Eu acho que é um momento de celebração pelo que você, Bethânia, representa para a arte, para a cultura do Brasil. Uma forma de reconhecimento de algo que eu acho muito importante que é o valor e a seriedade que você dá ao seu dom de cantora, de intérprete e de uma pessoa que chega a tantas pessoas, mas com uma exigência muito grande com o trabalho que faz jus a esse talento e a esse dom. Eu penso que essa seriedade é uma coisa que está embutida em toda a sua trajetória. Eu admiro muito isso aí. Muito obrigado. Eu quero que isso essa forma de chegar, de zelar e de chegar na sensibilidade de tantas pessoas ao longo de tantas gerações é uma coisa que não tem preço e que tem um grande valor de humanização e hoje nós estamos sentindo o quanto isso é importante. Porque muitas vezes a gente passa e não percebe, passa um pouco batido nas coisas, mas hoje nós podemos ver o quanto isso é importante e sua presença aqui é um grande prazer, uma alegria. Muito obrigada. Muito obrigada. Betânia, epa rei. Alguém que me proteja. Trago toda a força do Axé à sua casa como a segunda autoridade do Axé. Posso lhe dizer que estou satisfeitíssimo, alegre por vê-la entrar na casa que eu entrei também pelas Mouras de Oculto. Muito obrigada, Gensão, ou se for. Axé. Querida Maria Betânia, estamos todos emocionados nesse dia histórico para a cultura baiana, para a literatura, a música, as artes em geral. Betânia, eu estou emocionado agora porque sempre estou emocionado quando ouço sua voz, mesmo agora que não está cantando. Porque me entendi por gente me emocionando com suas interpretações, com a força da sua voz, que faz a raiz cultural, o etico cultural da voz baiana e brasileira. e eu gostaria de lhe dizer que estive na sua apresentação litero-musical há alguns anos na Academia Brasileira de Letras com a minha mulher Rosana Ribeiro Patrício, professora de literatura e eu sou escritor e professor de literatura, portanto, isso é a nossa vida, é a música, é a poesia, é a literatura, é a narrativa, e assistir aquela apresentação litero-musical, ouvindo poemas ao lado de melodias e narrativas. Olha, eu estou encantado até hoje, eu estava naquele momento do nosso querido amigo Antônio Torres, Antônio Carlos Sequi, outros imortais da ABL e um público maravilhoso, você se recorda, que não cabia mais um pé de pessoa naquela... Uma beleza, uma manhã maravilhosa. Maravilhosa, inesquecível. Inesquecível. Então, Beto, eu que praticamente... Que bom que você estava lá. Sim, estava. Que bom. Ah, eu estou lá até hoje, nunca mais. Eu sei. Nesse momento em que eu cantei e disse poemas. Sim, foi maravilhoso, eu estou cinderado até hoje, eu tenho dito isso às vezes, a Sequinha, Antônio Torres, estarmos lá, lado a lado. Então, eu lhe disse o seguinte, eu já estou aqui nesta casa há 15, vou completar 16 anos de casa. Muito bem. Entre pequeno. Pessoa caçula. Eu acho, presidente Orbeb, que eu vou me candidatar de novo. Para eu mereço ser eleito para esta academia que tem Maria Betânia. Maravilhoso. Eu queria dizer à Maria Betânia que ela marcou para a minha geração. Foi um momento incrível a explosão dela naquele show da opinião. Mas eu queria enfatizar que Maria Betânia traz para a academia, além dos valores dela, que são fantásticos, a família Veloso e aquele movimento todo da tropicália, de toda aquela gente que foi realmente fantástico para a minha geração, uma referência fundamental. Bem-vinda, Maria Betânia, e muito obrigado por ter aceitado esse nosso convite. Muito, muito obrigado, Ail. Maria Betânia, eu queria lhe contar uma coisa. Eu sou o grande Oiá do terreiro do Engenho Velho, que é o mesmo axé da sua casa. Então, eu quero lhe saudar também, saudando a grande rainha Oiá, Oiá, Oiá Tunquese, é dela que sou Ogã. E para lhe homenagear eu vou ler um oriqui de Oiá. Que beleza. Então, é assim, negra formosa no seio do vento, dançarina do vendaval, rio de açopo que rompe mato, vórtice, vento que desarbora, belo buquê de borboletas, mãe leopardo de gás elétricas, por ti, senhora, o fogo floresce, Oiá dos olhares, oh, admirada, voando, vem pra mim, divina, dança que ardente se espalha no mundo. Epa, rei, Oiá. Que coisa linda, vai ter que mandar pra mim. Vou mandar três oriqui de Oiá pra você. Tá muito bem, muito obrigada, presidente, muito obrigada, Odete, grande compostor, e eu tô muito comovida com tudo, muito grata, meu coração baiano tá palpitando, meu coração santamarese está emocionado, eu agradeço a todos, cada palavra, cada gesto, cada movimento, a meu favor, e para mim, todas as palavras que eu vi estarão guardadas para sempre comigo. Muito obrigada, muito obrigado, uma honra sem tamanho, uma honraria que não tenho como descrever, fazer parte da Academia Baiana de Letras. Muito obrigada. Bravo! Você, Maria Betana.